Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One aí galera, eu tô de volta aqui no meu vlogzinho É um ano sempre quase no mesmo lugar né, mas dessa vez tô aqui um pouco mais pra perto de Copacabana Tá rolando um negócio aqui bem interessante, vou mostrar pra vocês Interessante, porque eu não faço a maior ideia do que seja né, mas tá rolando aqui um evento, um movimento Não te julgo, help, eu não sei, depois você entra no site dos caras aí pra ver o que tá rolando Mas vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de Copacabana hoje, não tá um dia ensolarado não Mas tá bom pra dar uma volta, não dá nem pra pegar a vitamina D hoje né, porque simplesmente não tem sol Tá com uma cara de que meio, tá meio lusco-fusco, já ouviu falar isso? Lusco-fusco, é isso aí, tá meio assim Então, Cacilda passou no cara, agora perde a linha, fedendo demais Deus me liga, voltando aqui a história, vou dar uma volta aqui em Copacabana e mostrar pra vocês o que tá rolando aqui hoje, beleza? Passando aqui em Copacabana, olha que eu vim aqui, já estão fazendo anúncio galera, do Rock in Rio 2022 Já tem data marcada, começa, não sei se começa né, mas já tem escrito aqui ó Iron Maiden dia 2 de setembro, é uma quarta-feira de 2022 E os ingressos vão começar a ser liberados, se eu não me engano, terça-feira Terça-feira, 21 de setembro, a partir das 19 horas, você já vai poder comprar o seu ingresso Terça-feira, 21 de setembro, a partir das 19 horas, você já vai poder comprar o seu ingresso Mas o lance é o seguinte, será que até ano que vem vamos conseguir uma aglomeração desse tamanho lá no Rock in Rio? Tomara que sim né, mas se não a gente tá fazendo uma jogada com dinheiro aí Mas tudo bem, tá aí ó Rock in Rio 2022 já tá sendo anunciado em setembro hein E aí você vai? Se você vai, já não esquece de deixar seu comentário aqui, o que você quer ver E deixa seu like também, vamos continuar o nosso olhazinho aqui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL